Essa é uma emenda que a gente se inspirou numa recomendação do Tribunal de Contas. Eles elogiaram as nossas emendas da LDO no ano passado, recomendaram que Belo Horizonte adotasse essas medidas que a gente está prevendo nessa emenda, para ampliar um relatório de gestão fiscal da Prefeitura, já é algo que acontece muito no governo do Estado, e a gente ainda não tem esse nível de detalhamento aqui da análise da execução orçamentária. Fico muito triste que o governo não queira orientar pelo SIM, mas a gente pode fazer uma construção para o ano que vem, para que esses relatórios sejam feitos, e aí sim, no ano que vem, nós vamos fazer de novo, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora vai, né?